Lady Hester Stanhope abandonou sua vida aristocrática na Inglaterra para viver intensamente no Oriente Médio, entrando para a história como uma das viajantes mais famosas e arrojadas de todos os tempos. Ela nasceu em 1776, era sobrinha do primeiro ministro britânico William Pitt, e assim gozou de todos os prazeres da alta sociedade durante a juventude. Até que com 30 anos de idade e sem perspectiva de casamento, ela estava muito entediada com a vida aristocrática e resolveu ir embora da Inglaterra para nunca mais voltar. A própria ideia de viajar naquele período já era ousada, porque nós estamos em 1810 e a Europa estava tomada pelas guerras napoleônicas. Ninguém viajava, era quase como agora, assim, na pandemia, você ficava quietinho e protegido na sua casa. Mas ela não. Lady Stanhope partiu para a Grécia, seguiu para Constantinopla e depois decidiu ir para a Alexandria de barco. Ela navegava numa pequena embarcação que naufragou, levando tudo o que ela tinha para o fundo do mar. Por se encontrar num lugar já exótico, Hester precisa encomendar roupas novas e os trajes femininos locais exigiam o uso de véu, peça esta que Hester sempre se recusou a portar. O que fazer? Sem piscar, a aventureira optou pelas roupas masculinas e com elas, ela se vestiria até o fim da vida. Stanhope fez de tudo. Ela viajou a Turquia, Síria, Malta e Egito, passando por todas as experiências possíveis até ela se estabelecer no Líbano. Por conta de sua personalidade e coragem, Hester fez amizades poderosas que lhe permitiram acessar cantos do Oriente, normalmente proibidos a estrangeiros. No Líbano, Hester transformou sua casa em um abrigo para refugiados de ambos os lados dos conflitos locais e isso fez com que ela própria virasse um alvo de violência. Após ter sofrido ataques sérios, Hester passa a viver praticamente isolada, recusando quaisquer visitas. No fim, no fim da vida, Lady Stanhope vivia já praticamente na miséria. Ela morreu aos 63 anos de idade, sozinha e pobre, e o seu corpo só foi encontrado quando já estava em decomposição. Mas, ainda assim, ela foi extraordinária e o seu legado compensa o triste fim.